Investimentos em educação, segurança e saúde. Acompanhe os destaques. Governo entrega a creche que vai atender 200 crianças de 0 a 5 anos em Ananindeua. É a terceira unidade entregue pelo programa Crestes por todo o Pará. Esta é uma iniciativa que fortalece a família, que garante com que os pais e as mães possam deixar os seus filhos num ambiente adequado, num ambiente seguro. Estado inicia a operação de segurança para o primeiro turno das eleições. Esquema de segurança conta com quase 9 mil agentes. O eleitor terá garantido o exercício do voto e com fiscalização efetiva pelas forças de segurança, combatendo a compra de voto, o transporte irregular de eleitor, a boca diurna. Construção da Policlínica de Marabá avança e 96% da obra está concluída. Espaço será referência no atendimento a pessoas com autismo. Confira essas e outras notícias no Agência Pará. Até mais!